O cara sentou ali. O cara até sentou, Caio. Tem algumas pessoas que querem sair e falar com você. Vocês têm um pouco para se sentar e conversar? Tem umas pessoas querendo falar com vocês aqui. Trocar uma palavrinha rapidão. Você tem um tempinho para conversar com eles? Tem pessoas na frente que querem falar com você. Vocês podem se sentar? Podemos sair aqui? Podemos sair aqui? Olha aí, tem umas pessoas querendo falar com vocês. Nossa, mano. Vem logo, carai. Obrigado. Então, deixe-me trazer eles. Por favor, posso pegar os dois dos quatro comentários de voz para o Street Fighter VI que virem para o stage? Olha aí, comentários de voz do Street Fighter VI, mano. Dois e os quatro, né? É. Legal. Foram os dois primeiros anunciados, esses dois aí. Só para lembrar, galera, que eles anunciaram recentemente o James Chan e o Tasty Steve para o Street Fighter VI também. Isso. Significa o mundo para nós. Significa o mundo para nós. Está agradecendo a galera por estar lá no Mandalay Bay, na Evolution do Street Fighter V, que é a última dele, né? Olha, vai passar umas palavras ali do cara. É, agora eu não consigo traduzir, não. Ele está agradecendo as ações que os três jogaram para cacete. Ele está com a colinha na mão ali. Ah, está agradecendo a galera. Muito legal ver eles usando máscara. Olha o cara botando máscara na que bancada lá que estava sem safado. É para manter a comunidade segura. Excitamento e o Suri. A Arena foi a melhor. Arena. Obrigado. De nada. Nós estamos aqui ao vivo também acompanhando, é nóis. Komaru-san e eu, o que importa agora é a comunidade. E, de novo, nós agradecemos cada e cada um de vocês. Eu sei que vocês ouviram um monte de notícias que vem do Street Fighter. Ah, mentira. Mentira! Não, 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 não. Espera. Ah, mentira. Espera aí, ô, ô, ô. Aí voltou. Nossa. Vocês estão prontos para o futuro Street Fighter? Deve me ouvir. Vocês estão prontos para o futuro Street Fighter? Beleza. Tinha dado para o microfone aí, cara? Não. Ah, não fui eu que fiz o... Não, 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 não. Foi eu mesmo. Ah, tá. Ei, todo mundo! Todo mundo, prontos? Informação! Sim, eu sei. Eu quero comer. Você quer mais? Nós queremos mais. Nós queremos mais sim. Mostra o Ken. Sim, sim. Lensi, o novo joiner! Para o Street Fighter! O novo joiner! É, personagem novo. O cara é extremamente empolgado, irmão. Nossa, vamos lá! Você quer essa informação? Oi, mano. Eu quero saber a minha resposta. Beleza. Os vazamentos foram corretos hoje. É, infelizmente a... A capa da Alemanha deu um spoiler. Legal o design dela, mano. Olha! Rapidaça, bichinha, hein? Ei, que porra! Caramba, a garota é rápida. Caramba, a garota é rápida. Nossa, mano! Nossa, que colada na parede, irmão! Eita, Drive Impact, hein? Ó, Super Art nível 2. Mano, pô... Que da hora! Perfect Parry nível... Super Art nível 3 agora, hein? Que da hora! A imagemzinha lá. Pô, doido, cara! Gameplay dela é muito louco, velho! Nossa! Ó, a Jury! A Jury! Eita, Jury! Eita, Jury! Eita, Jury! Nossa, a galera é pira, irmão! Nossa! Não, mano! Jury! Nossa, até arrepiei, irmão! Nossa, mano! Eita, rebolado, hein? Nossa, que louco, irmão! Olha esse cenário, cara! Mano! Que isso, cara! Nossa, essa menina tá sentindo exorcista, hein? Na moral! Super Art nível 3! Ops! Olha, irmão! Que louco! Eu não posso ver o que é que eu estou na hora do que é. Que da hora, mano! Que da hora, mano! Que da hora, mano! Que louco, irmão! Sensacional, mano! Sensacional, mano! Sensacional, mano! seu momento, sua luta vem em 2023 é, a Capcom Germany tinha feito besteira mesmo é, mano chate, chate, chate cara, sensacional muito foda vamos ver se vai ter mais alguma coisa vamos lá beleza vamos esperar um pouquinho eles vão fazer um intervalo e a gente volta também vamos lá bom, de fato a gente não teve mais nada depois desse intervalo aqui vamos dar uma conferida mais uma vez aqui no trailer das meninas pra gente poder tecer um pouquinho de comentários porque a gente deve fazer vídeos separados com mais informações das duas depois pô, curte demais a Kimberley, mano o gameplay dela é muito legal, cara é, ficou bem diferente mesmo no começo eu vi alguns momentos que me lembram muito da Sakura, sabe? tipo, o Tatsu dela subindo e tal é, o Tatsu dela, realmente realmente na verdade nossa olha essa espécie de teleporte que ela fez ali, mano com o spray então então é, é é o Tatsu mais o teleporte, cara meu, me lembro assim mistura de Gai com o E-Book manja muito louco porque o Gai também tem um Tatsu pra cima, né? aham ó, isso aí também lembra o Gai, ó isso aí, ó é e a E-Book some manja ó, os spray, mano achei legal isso daí também eu sei que não faz muito estilo de algumas pessoas mas eu achei legal isso daqui doido eu achei que toda a construção dela foi muito boa, cara é agora essa Jury ficou legal também, irmão a gente dá a gente consegue ver muitos golpes característicos dela né, que a gente acabou de ver inclusive no campeonato Street Fighter V mas tem algumas coisas novas também, claro sim sim é, a no geral ficou muito a Jury que a gente conhece o design dela ficou muito bom ela chegou de volta o capacete com chifrinho ali por causa do cabelo ficou legal pra caramba, né? eles deram mais ênfase pra personalidade dela nos maneirismos na roupa mas eu achei que no geral é eu achei que no geral ficou bem, bem a Jury que a gente tá acostumado a ver, sabe? é, não, no geralzão tá bem parecido mesmo que a gente tá acostumado hum muito louco, irmão cara, esse super arte nível 3 dela ficou da hora, hein? ficou, mano ficou eu gostei dela pegando o rosto do cara com o pé é essa carinha bonitinha aqui não, ela faz uma carinha bonitinha que depois vira uma cara de sádica, né? aqui, ó quer ver? ó é uma carinha bonitinha ó, repara pra você ver, ó os olhos dela, assim, tipo a pupila, né? aqui, ó abertinha, bonitinha aí como é que o negócio diminui, ó sádica total, fi não, é muito louco muito louco no final ali, depois brilho no olho dela e tal acho que ficou sensacional, cara sim as duas personagens ficaram muito legais pena que a gente não teve o nosso Ken que a gente esperava, né, Lance? é eu queria ter visto o Ken queria ter visto a Kemi mas vamos esperar um pouquinho às vezes, né? eles estão esperando mais feedback da galera ensinando o que a galera espera às vezes o Ken não ficou do jeito que eles gostariam que ficasse, né? pois é mas assim essas revelações ficaram legais eu gostei das duas Kimberly muito da hora Jory retornando aí também bem bacana com a R.E. End a gente vendo os golpes aí com esses gráficos também aprimorados bem legal mesmo, cara bem legal sim mas é isso, minha gente comentem aí o que vocês acharam porque esse aqui a gente tá fazendo um vídeo e tal a gente tá em live mas a gente tá gravando o vídeo ao mesmo tempo deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam das duas personagens a gente vai adorar ver os comentários de todos e já deixem um likezão aí se inscrevam no canal e ativam o sininho pra não perder novidades de Street Fighter 6 que vai ter muito aqui no canal nesses próximos dias beleza? beijo pra vocês até mais e... fuimos fuimos beijo pra vocês beijo pra vocês